E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza que vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a travesse vai nascer O privado está esquentando, já mandaram eu e você O que a gente vai fazer? Bora! O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A saudade bateu E o seu juro Você tá difícil E se me perguntar Como se tudo isso Fala, fala, fala Vem, passe a lei Por esses más do graves O Cristo é embarcado E não te esqueci Não, 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 não A vez passei E te liguei E não me falo de nada 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 Não, 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 não Você tá difícil E não me falo de nada Vem, passe a lei E não me falo de nada Mas deixa demas Que tudo pode acabar E vai, mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você Menina indecente E é decidido Eu te convoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me muda Menina indecente Vem, barro, barro, barro E mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me muda Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é decidido Eu te convoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me muda Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é decidido Eu te convoco Música 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 Música